E aí pessoal, vamos conhecer um pouquinho mais do 7630? Fala pra mim, qual trator que está há 30 anos em linha? É aqui ó, é essa série aqui, está há 30 anos em linha, fechou agora em 2023 É um trator bruto, rústico, tudo no varão, na alavanca, câmbio central, caixa seca Ou seja, engrenamento deslizante, 4 cilindros, 4.4 litros, motor turbo intercooler, tração CNH Sistema de freio multi-dip Bom pessoal, eu falo hoje de Toledo, Paraná, Brasil Hoje eu quero mostrar pra vocês o trator 7630 Ah gente, mas é um trator aí que já completou 30 anos em linha, por incrível que pareça É isso que eu quero mostrar pra vocês pessoal É um trator que continua mecânico, injeção mecânica, 4 cilindros, 110 cavalos, 528 Nm de torque Olha só que bacana Eu estou hoje aqui na Agrícola da Loglio O pessoal está reformando a fachada, está ampliando a loja e vai ficar bacana top das galáxias A Agrícola da Loglio pessoal é parceira aqui do canal Então surge a oportunidade de mostrar algum maquinário, um trator diferente que tem aqui na loja O pessoal é parceiro Então o pessoal me recebeu na loja e vou mostrar pra vocês com certeza Lembrando que a Agrícola da Loglio é Toledo, Paraná, Assis, Chateaubriand e também distribuidora de peças em Cascavel Pra quem precisa de peças New Holland pode entrar aí em contato com a Agrícola da Loglio Eles enviam para todo o Brasil, a Agrícola da Loglio distribuidora Beleza? Vamos acelerar o jipe, temos vídeo aqui no canal também Olha o bruto pessoal, tiver um pouquinho de vento pessoal Realmente o vento que está bem violento hoje Mas nem por isso eu vou deixar de gravar o vídeo 7630 pessoal É um trator que veio lá Foi lançado nos anos 70 Por volta de 76, 77 O 6600 Então saindo lá do 6600 foi crescendo a linha Foi ganhando tamanho Vamos dizer assim Então o 6600 Depois veio o 6610 Depois veio o 7610 Nós temos vídeo aqui no canal do 7610 Número de série 049 O cliente comprou um 7610 E veio um 7630 Então ele pagou uma pequena diferença E teve essa bela ferramenta Vamos lá acelerar o jipe Então ele está equipado E mais um detalhe que eu já ia esquecendo É que Aqui é o lado da rodovia Talvez pareça um pouquinho de barulho de caminhão Tem opção também de pneus Para o pessoal que trabalha na linha florestal Inclusive tem uma empresa aqui em Toledo Que tem esses tratores Quero ver se eu consigo gravar lá Que trabalha na linha florestal aqui em Toledo Então ele está equipado com pneus R1 Que é o pneu tradicional Para lavoura da nossa região Que é soja, milho, terra vermelha A terra de arroz E é banda de rodagem R2 Que é aquele mais conhecido como Garra 7 Vamos lá então O pneu de trinta Pneus traseiro A Os dianteiros Está equipado com pneu Godier Power Torque 14,9,28 Então se ele for na versão 34 Aí vai mudar o tamanho do pneu Pneu dianteiro no tamanho menor Tem opção também De alguns jogos de pneu Tem opção de fazer ajuste de bitola Redutor, tração dianteira Um trator com tração, obviamente Pessoal, tração consagrada Nenhum roland, tração Bem conceituada Funciona super bem Tem a barra de direção frontal Dois cilindros direcionais Já em 93 já tinha Opção de paralamas de fábrica Dianteiro Beleza pessoal Um trator Os mais antigos eram o chassi Era na cor azul Eu particularmente acho mais bonito Na versão antiga que era a cor azul Porém foi padronizado para a cor preta Saiu também uma série que era na cor cinza Igual os Massey Depois passou a ser cor preta Igual aí os T6 Aqui temos também o T7 Olha ali T7 175 É que ele ia 139 cavalos de potência 110 E esse aqui Aí na casa dos 130 cavalos Beleza Aqui na traseira pessoal Vamos dar uma olhada nos contrapesos Então vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco contrapesos De 50 quilos Também tem a opção de pôr peso interno Ele também tem mais um peso interno Olha aí que bacana Então ele é um trator bem distribuído De contrapeso É um trator bom Entre eixo O pessoal trabalha com a linha florestal Funciona bem Para grãos Muita gente usa para pôr conjunto frontal Ah, já de conjunto frontal Posso pôr sim Pode pôr Tem a espera aqui Do conjunto frontal Inclusive Marispan Que é parceira nossa Você pode estar montando um conjuntão Marispan Beleza Aqui eu ia mostrar para vocês pessoal Também Aí tem o conjunto Conforme a marca também do conjunto Vai passar por cima Vai passar por baixo Tá Então é um trator bom Entre eixo Para puxar plantadeira Para puxar um guincho traseiro também Florestal É um trator super excelente Tá aqui na dianteira Já ia me esquecendo Então tem Então tá com seis contrapesos na dianteira Tá De 40 quilos Mais o suporte Aqui tem aí Seria o número de série E modelo Né 7,630 Gente qual que é o peso total Desse bruto Pessoal Esse trator Ele é bem bom de peso Tá Ele pesa aí 5.900 quilos De acordo com o folheto De venda Né Então tem mais esse ponto Que ele é interessante Bom É o seu peso máximo Tá Então na hora da compra do trator Você pode escolher Sem peso Não Eu não preciso de nenhum peso Conforme o serviço Eu realmente não preciso de peso Não Conforme o serviço que eu vou ter Eu preciso de todos os pesos Então você pode adicionar todos os pesos Né É opcional Também Ah Gede E quais formas Quais câmbio que esse trator tem Vamos lá Subir aqui em cima Então parte de transmissão Ele continua o mesmo estilo Lá do 6600 Estilo Tá bom É Câmbio central Alavanca de reduzida E simples Alavanca Nas marchas Né Ele é um trator excelente de câmbio Por que? O pessoal gosta muito Porque ele é um câmbio seco Engate deslizante Tá Ele não é nem sincro E nem semi-sincronizado Ele é um engate seco Deslizante Por isso que é um câmbio tão resistente Durável Tá pessoal Ah Gede Você tá puxando pra lá Puxando pra cá Não, não tô puxando pra lá Nenhum pessoal O que é bom A gente tem que falar É realmente é bom Um trator Bem conceituado Né Tanto no mercado de usado Quanto no mercado de novo Né O 7630 é um trator espetacular E por isso que eu tô comentando com vocês Por incrível que pareça Ainda está em linha Embora tenha seu irmão T6 Tem o T6 110 Que é o irmão dele Né Com Algumas Que é esse ali ó Com câmbio sincronizado Com reversor Hidráulico Outra opção nesse trator aqui também Pessoal Ele sai opcional também Com câmbio 24 24 Por 6 Tá bom Câmbio 24 Por 6 Gente que câmbio é esse 24 por 6 É câmbio com super redutor Tá Então ele tem essa opção de câmbio Com super redutor Né Tem a opção também do câmbio que tá aqui Que é 16 por 4 Que é o câmbio que tem esse botãozinho aqui Que é o Duo Power Ele é uma marcha hidráulica Exemplo Eu tô plantando numa Numa primeira reduzida Vamos usar um exemplo básico Primeira reduzida E eu tô Aqui no botãozinho avançado Beleza Peguei um top Peguei um chão duro Algo nesse sentido O motor sentiu um pouco da carga Eu venho aqui Né Clico na Pra trás Que vai acionar a tartaruga Ele vai reduzir Exemplo Meia marcha Tava em Vamos supor que ele tava lá em 5 km 5.5 Batendo um exemplo Tá bom Pra reduzir Ele vai vir pra 4.9 km Vamos jogar um exemplo básico Tá pessoal Então é um avanço Venci o obstáculo Cliquei aqui Ele vai aumentar a velocidade Sem eu precisar Estar engatado A pisar na embreagem Tá bom É uma marcha hidráulica Isso aqui também Foi lançado lá nos anos 60 Tá bom Os Ford É um princípio Ford Né Ele tinha uma alavanca aqui Em vez de ser eletro hidráulico Ele tinha uma alavanca Beleza Então na hora que eu queria avançar Eu puxava a alavanca Ou botava a alavanquinha aqui Mas também Sem o uso Da embreagem Beleza E daí Gente mas eu não quero Trator com dual power Eu quero ele rusticão Bruto Bruto demais Então eu compro ele Com câmbio 8x2 Vai ficar aí mesmo Estilão dos 6.600 Tá Ou seja Ele não vai ter o avanço hidráulico Eu vou ter 4 marchas aqui Na reduzida E mais 4 marchas Na simples Vai se transformar Num câmbio 8x2 Olha que legal A gente mas eu quero Um super redutor Vim trabalhar com cana Algo nesse sentido Então Você pode ter Adquirir com este Opcional No 7630 2023 Que é Esse trator aqui O pessoal falou Que esse trator Acabou De chegar Aqui na loja Tem a data Ali Tu procura Tem a data No bruto E mostrar pra vocês Não 2023 É um tratorzão Ó Vamos lá Paralamas Paralamas em metal Vamos começar por aqui Paralama em metal Sisteminha de lanterna Continua ainda no paralama Sistema de Meia luz Luz de freio Setas direcionais Tá Tem um vidro aqui Pra ajudar a reter o calor Tem esse acabamento Em metal Em lata Em torno de painel A lata aqui A proteção A blindagem Em torno do painel Ela é de lata De metal O capô pessoal Uma outra vantagem Que essa série nova Já faz algum tempinho Que sai Em relação ao antigo Que o capô Dele é vasculante O capô é em metal Não é plástico Também Então vou puxar Essa alavanquinha aqui Vamos ver se com uma mão Só eu consigo abrir Aí Olha aí Olha que bacana Pra fazer a manutenção Em relação ao antigo Era um pouquinho mais Tinha o capô Que abria meia tampa O filtro de ar Tinha que abrir Aquela espécie De uma meia tampa Frontal também Aqui já ficou bem acessível Aqui já tá Deve pra pôr um Filtrão ou quatro Aqui ó Fica top demais A bateria Ela fica abaixo Do casco aqui E a parte da mesa Né Então a mesa vem É uma peça única Desde o bloco do motor Aqui vem Olha só Olha que top Esse trator Né Gente Você não vai entrar Muito em detalhes Não vai entrar Muito em detalhes Pessoal Em razão que nós temos Um vídeo completíssimo Gravado há dois anos Do 7,630 E de lá pra cá Não teve assim mudanças É um trator que Como eu comentei a vocês É um trator que tá se mantendo Em linha Sem ter Grandes alterações Tá bom? Radiador do intercooler É um trator turbo intercooler Em relação ao antigo Ele ganhou o intercooler também Tem 528 Nm de torque Radiador do sistema hidráulico Esse aqui Radiador do sistema de arrefecimento Tem um espaço bom aqui Pra fazer a manutenção Né Esse aqui Pessoal sai Olha só que bacana Né Olha Olha Não Olha isso aqui Que conforto é isso aqui Rapaz Olha só Obviamente que eu vou ter que virar o pneu Ele vai vir mais pra fora Mas olha só que conforto Isso aqui O operador tá tranquilo demais E o espaço né pessoal Olha isso aqui Isso aqui A Niholo caprichou Nesse quesito aí Olha só Aqui com aquele esqueminha Que gira e trava Olha aí Olha só que bacana Os paralamas Sem polietileno Né O escapamento dele é lateral A turbina Tem válvula Turbina com S-gate Aqui também Né Tá aí a turbinona do bruto Lembrando que é um motor De quatro cilindros Injeção mecânica Né Filtro do óleo lubrificante Do motor Olha o tamanho da Da hélice aqui Pra refrigeração do motor Isso aí Chega a puxar o trator Pra frente né Abastecimento em nível Motor de arranque Tá aqui Tá Quero mostrar pra vocês Um outro ponto aqui Na parte de motor também Que é A entrada de emissão De ar Então sai o ar Pressurizado do turbo Vem Beleza Passa pelo radiador Do intercooler Refrigera E entra Aqui no motor O que que o radiador Do intercooler faz Ele ajuda na economia De combustível E melhora o torque Do motor Tá bom Estou trazendo um resumo Básico pra vocês Beleza Então temos aqui Sistema de filtragem de combustível Tem um pré-filtro Né vem Passa pela bomba de combustível Passa pelo filtro secundário E entra na bomba Bomba injetora Delphi Aí lá Aí ó Delphi Né Bomba alimentadora É uma bomba Sistema de injeção mecânica Esse trator Tem o número do bloco Ali também Beleza Isso aqui pessoal É bom saber No caso do trator sinistro Alguma coisa Você sabe onde é que tá As placas de identificação Né Aí ó Numeração do Estrutura do turbo Bomba Sistema de bomba É Acoplado a um motor E também a lateral da transmissão Né Tem mais um filtro Sistema hidráulico aqui O tanque de combustível De acordo com o foleto de vendas Realmente ele é um tanque grande Né 170 litros É um tanque em poletileno Tá Tanque em poletileno A escada Ela tem dois degrau Pra subir no trator Né Ó Tem a chapa aqui embaixo do tanque Né A maioria dos tratores novos Já não possui Mas essa chapa embaixo Tem só o suporte do tanque Certo Deixa eu mostrar aqui na frente também Um outro ponto interessante Esse trator Ele tem um bom vão livre Né Olha a olhada no vão livre do bruto Ó Então Vai dar em torno de 500 550 milímetros No folheto de venda Não diz o vão livre dele Beleza Então É Com o conhecimento que eu tenho Em torno de 550 Milímetros Tá pessoal Vamos ver aqui no T7 Olha Ele vai ser até Ele tem um vão livre Até um pouquinho maior Na tração dianteira Em relação ao T7 É Olhando esses dois Com a configuração de pneu Que tá aí Né O trator também Tem um raio de giro Bem interessante Bem bacana Sistema de fixação Da tração Né Tem um limitador Da articulação Aqui também O cardan pessoal Ele fica escondido O cardan da tração Então ele passa aqui No meio Do cárter Né O cárter É um cárter bipartido Né Então vai drenar o óleo Do lado direito E também do lado esquerdo Tá Então tem dois brujão Pra drenar o óleo do motor Tem os pontos graxei Sistema de balança Aqui também tem mais Uma identificação Aqui É interessante Saber também Né Aqui tá só o plásticozinho Em cima da pessoal Só tirar Só mostrei pra vocês Veram onde é que tá A identificação O pessoal me perguntou Onde é que fica O número da caixa Número do motor Número Daquele ponto Do outro ponto Né Então tá aqui Parte de Transmissão Né Bem rústica ainda Parte de lubrificação Bomba Funciona aí Dual power Tração dianteira Direção hidráulica E controle remoto E hidráulico De três pontos Tá Olha que tamanho Desses pedaulzão Do freio É o mesmo sistema Que era ainda No sistema antigo Tá Então os pedaulzão De freio aqui Freio a varão Tá Então é freio a varão Acelerador Ó o acelerador do bruto Ó lá A varão ainda Né Então é isso que chama A atenção no trator desse Freio a varão Acelerador a varão Embreagem a varão Freio de estacionamento Aqui na catraquinha ainda Né Que vai travar lá Ó Então o trator Totalmente rústico Por isso que é um trator Que chama a atenção Que ainda tá no mercado Ó Pedal do bloqueio também Mecânico Não é hidráulico Nada Né As alavancas do controle De três pontos Também é mecânico Tá Aí tem aí Posição Levante hidráulico É Posição pra implemento Fora do solo Aqui eu vou trabalhar Com ondulação Né Pra implementos Dentro do solo É fora do É dentro do solo Tá certo É um subsolador Um arado E outros E aqui eu vou trabalhar Com a posição do braço Tá Levante hidráulico Do extrator Pessoal Levante hidráulico Com cilindro auxiliar Ele é De 2.910 quilos Né E Com O No olhão 2.000 4.800 quilos Tá 4.800 quilos Aqui no olhão Que é essa peça aqui Né E A 610 milímetros Do olhão Ele é 2.910 quilos Que é a distância média Né Digamos que padrão Do braço hidráulico Ao implemento Tá bom São 610 milímetros 2.910 quilos Aqui no olhão Ele é De 4.800 Quilos Bacana De levante hidráulico Lembrando que o cilindro auxiliar É item opcional Beleza pessoal Também De acordo com o folheto de venda Gente Fala pra nós também A vazão Olha o irmão dele Temos vídeo aqui no canal também Gravado inclusive Aqui na Agrícola da Logo É Vazão Aí Do sistema hidráulico É 49 Ou 80 litros É opcional Também Né De acordo aí com o folheto de vendas Abastecimento Do óleo da transmissão Tá Abastecimento aqui Gente Onde é que é o nível Boa pergunta O nível tá aqui Vou puxar a varetinha Mudou em relação ao antigo Nesse ponto Ficou bem mais bacana Né Né O antigo era Tinha uma varetinha ali e tal Então tá aí 49 Ou 80 litros Quatro saídas Né Com um click out Tá Tá aqui Beleza Três pontos do bruto Tá aqui também É opção de dois furos Caixa de ferramentas Aqui na parte traseira Tá Aí a caixa de ferramentas A capota O todo É em metal Arco de segurança Tá aqui Tem a numeração Também nele Beleza A barra de tração Também tem uma numeração Olha aí que bacana Barra de tração Do bruto Velocidade máxima 30 km horário Né Aí tem a carga Que ela suporta 1630 kg 165 910 E a distância Que ela vai vindo pra fora Isso aqui é meio que Cada trator pessoal É aproximadamente isso aqui Não vai querer se assustar não Dá uma olhada no manual Do teu operador Do teu trator Pino Ela tem a opção De trazer pra dentro Pra fora Quanto mais pra fora traz Menos carga ela aguenta Na barra Carga Tá Tomada de força 540 RPM O folheto de venda Também não diz A potência Que é na tomada de força Tá Também acho que seria interessante Essa informação Sistema de freio do Ford É excelentíssimo Tá É Eu sou mecânica pessoal Mecânico profissional Né A gente já faz Mais Passou de duas décadas Que a gente trabalha com mecânico E meu pai também na lida Passou dos 26 anos só De concessionário Né E por aí vai Então a gente tem um certo conhecimento E também De acordo com o depoimento Do pessoal que tem a massa Eu também presto consultoria Pra quem quer adquirir um trator novo Né Qual a melhor opção Qual o melhor trator Né Pessoal Lembrando Que mês que vem Nós temos caminho da fé Caminho da fé Viajando com o V de volta Assim como a gente teve No ano passado Esse ano também A gente vai ter o caminho da fé Vou tá aí com Alan Paschini Pablo Vasconcelos Viana Aretuza E mais um pessoal Top da galáxia Vou tá aí pilotando Um Valmet 85 Esse ano vai dar bom Se Deus quiser Assim como foi no ano passado E mais uma tratorizada antiga 880 885 E outros Beleza Vai tá bom demais No caminho da fé Assim Não perca Vai tá tudo postado Aqui no canal No Youtube Sistema de freio Pessoal Excelentíssimo Tá São 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 quatro discos Por lado Né É Super durável Em relação a Aí se pode ficar tranquilo Super durável Os braços De levante hidráulico Bitoludo Pra categoria dele Né Levanta super bem Tá Os braços hidráulico E outro ponto Que eu já ia me esquecendo De mostrar pra vocês Aqui também É que é bastante Informaçãozinha Né Senão o vídeo dá um quilômetro Que nem diz o Chaves É Aqui ó Tem um dosador de vazão Ou seja Eu vou regular a vazão De óleo Que vai passar por cilindro Exemplo Eu tenho lá Uma plantadeira E essa plantadeira O marcador de linha dela O pistão é fininho Né Da grossura do dedo Mais ou menos Então Imagine Com 80 litros Puxou o comando Você vai levantar Que nem um foguete Então pra não rasgar o pistão Não entortar Você vem aqui Diminui a quantia de óleo Você deixa lá em 1100 RPM Bate pra subir ou pra baixar E vem e vai ajustando aqui Conforme viu Que ficou na velocidade boa Que não dá aquela pancada bruta Filé Demais É Então tá aí o pedal da embreagem Tem que ter essa falguinha Tem que ter Porque é um trator de embreagem mecânica Né Opção de disco serametálico Ou disco Orgânico Também tem essa opção Tá Essas informações estão no folheto de venda Tá pessoal Aqui tem um esqueminha pra subir no trator Tem um espelho Deixa eu ligar ele Pra nós Dar uma voltinha E escutar o ronco do bruto É um tratorzão bonito A tomada de força dele Pessoal Ela é hidráulica Desde o 6600 Lógico Tem alavanca pra ligar aqui Quando você liga aqui Você desvia o óleo lá dentro E vai ligar a tomada de força Ou seja Não precisa pisar na embreagem Não precisa puxar uma alavanca Fazer força Pra poder ligar a tomada de força A tomada de força Ela é hidráulica Beleza Isso aqui facilita muito As operações O 6600 Ele vai à vantagem Em relação aos seus concorrentes De época Por causa desse Detalhe aí O banco tem a opção De trazer ele pra trás Pra frente Aqui também tem essa Proteção aqui em cima Tem esse emborrachamento No chão Tem os apoios de braços Cinto de segurança Aqui Fica bem a mão As alavancas do controle remoto Aqui alavanca do controle hidráulico Acelerador de pé Pedais de freio Lembrando que ele é um trator rústico Totalmente rústico O que ele tem de eletrônica nele Painel Mudou em relação ao antigo Temperatura do motor Nível de combustível RPM O trator está com 1.9 horas Filtro de ar sujo Pressão de óleo do motor E luz de bateria Acender a luz de bateria O que pode ser? Pode ser alternador Pode ser fusível E pode ser que rebentou a correia Pressão de óleo do motor Pode ser apenas sensor Fio encostando na lataria E pode ser que caiu a pressão de óleo Então as três luzes Parada obrigatória Filtro de ar sujo Pode ser que o filtro de ar esteja sujo Ou pode ser que rebentou um fio Alguma coisa Mas geralmente é filtro de ar entupido Beleza Go Power A marcha hidráulica que eu comentei com vocês Aqui eu ligo E desligo a tração Desde que saiu o Ford É a tração É É Eletro hidráulica Através do solenoide Ah gente Mas se eu estiver trabalhando E arrebentou um fio Se arrebentou um fio Pessoal A tração vai continuar Ligada Direto Tá bom Então você vai continuar Vai poder trabalhar Normalmente Enquanto aí você pode ficar tranquilo Se arrebentou um fio Ah Amassou o canto da pressão do óleo A tração vai permanecer ligada direto A única coisa que você não vai conseguir É desligar ela Tá Mas que você vai trabalhar normalmente Você vai E depois tu vê Se é o sensor Solenoide Se é o fio Se é qualquer coisa Beleza E aí pessoal Aqui tem o botãozinho do alerta Né Nesse outro botão aqui Eu vou Ele é de girar ainda Olha só Olha que bacana Câmera Né Ah lá Já ligou a meia luz Gostei dessa chave aqui Cara Aquele sistema antigão mesmo Ó Então meia luz Luz baixa Luz alta Buzina Ó Setas direcionais Bacana Chave de ignição Tá aqui Chave de ignição Câmbiozão central Seco Né E Vamos ligar o bruto Pra gente escutar O ronco do motor Então vamos lá Então Deslavancar Deslavancar A alavanquinha Né Vai gente Trator não liga Vamos lá então Pessoal Desengatar a pequena Tá ligado o bruto Ó o roncão do bruto Pessoal 7,5m 30 Bruto Lembrando então Que um trator que tá aí Fechou os 30 anos Em linha Né É equipado com o motor FPT NEF Tá Marca do motor Potência nominal Na norma ISO TR 14.396 110 CV A 2.200 RPM Torque máximo 528 Nm De torque A 1.400 RPM 48% De torque Ele tem mais torque Do que O 8030 É É um É um Motor de 4.485 Cilindrada É 4 cilindros Turbo Intercola E Vamos dar uma Guardinha pro bruto Agora Será que eu acho A ré Aqui Olha Essa puzininha dele é um pouquinho alta Solta Olha 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 meu pé Isso aqui Isso aqui é o avanço Deixa eu mudar aqui de Simples Ó Vocês viram a velocidade Avançou Reduziu Avançou Reduziu Sem o uso da embreagem Tá vendo Bacana Nossa Tá vendo Ele é um caixa seca Se você não pisar no vão Na embreagem certinho Dá uma ranhadinha Mas É isso que faz ele Estar no mercado ainda Trator bruto Rústico Né E com o conforto Da marcha hidráulica E se o camarada Quiser sem a marcha hidráulica Dá também Né Mas é super fácil De engatar Tá pessoal Não tem Não tem nada de mais não Ó Ó Não tem nada de mais não Beleza Ó E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aqui da Agrícola da Logo Pra você que é da região De Toledo Paraná Ou de Assis Você pode estar Entrando em contato com eles Ah gente Eu gostei do 7630 Ah eu queria ver o T6 Ou uma colheitadeira Algo nesse sentido Beleza Na descrição do vídeo Vai ter os contatos Da Agrícola da Logo Aqui de Toledo Beleza Você pode entrar em contato Com o pessoal Você sendo aqui da região O pessoal Vai te atender Beleza Vamos acelerar o Jeep Agradeço a Agrícola da Logo Pela atenção Tamo junto E até a próxima Abraço Trator ó Super recomendo 730 recomenda Recomendo 730 é um baita De um trator No entanto Que ele está 30 anos em linha Fala pra mim Qual trator Qual marca Tem um trator Em 30 anos em linha Fala pra mim E aí E aí E aí E aí E aí